Quando o assunto é ensino superior, a FACISA vem fazendo a diferença. 41% dos aprovados da OAB em Campinas são alunos da FACISA. O único curso de Direito com conceito 5, além do acompanhamento de mais de mil processos no escritório modelo. Administração e Arquitetura e Urbanismo fornecem aos alunos recursos para garantir o seu espaço profissional. Sistemas de Informação, um dos 10 melhores cursos do país. E você, quer fazer a diferença? Vestibular FACISA, viva essa diferença! Vestibular FACISA